Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita purpurina, muito glitter, sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal. Então, gente, como vocês puderam ver, a gente já começou no formatinho de vlog, câmera mexendo pra caramba. E sim, vocês viram o título e é isso mesmo, eu vou alisar o meu cabelo. Mas não é permanente, tá? Já vou avisando de início, porque eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se vocês acharam interessante ver um vídeo em que eu aliso o cabelo e muita gente achou que fosse de maneira permanente, fazer um progressivo ou alguma coisa assim. E não. É uma coisa que é bem comum no YouTube, você vê bastante meninas cacheadas fazendo esse vídeo de transformando o cabelo de cacheado pra liso, pra ver como é que fica. E assim, eu já queria começar esse vídeo dizendo que nós somos livres pra fazer o que a gente bem entender no nosso cabelo. Não significa que a gente não gosta dele de uma forma, que a gente não gosta dele de outra. A gente só pode fazer o que a gente deseja com ele no momento que a gente quer. Então a gente pode fazer várias finalizações, texturizações, alisar, deixar cacheado, nossa escolha. Então, continue se amando, continue fazendo o que te faz bem, tá bom? Óbvio que eu não vou pegar meu cabelo do jeito que ele tá agora e já passar uma prancha ou fazer uma coisa, porque não vai funcionar. Então, eu vou lavar o cabelo, vou usar alguns produtos, fazer uma hidratação, e aí eu volto pra mostrar os passos certinhos e os produtos que eu usei, e aí a gente vai escovar e pranchar juntos. E eu tô ansiosa, nervosa, sei que vou terminar muito tarde, agora acho que é mais ou menos meio dia, e eu acho que isso vai durar algumas horas, porque é muito cabelo. Então, é isso gente, eu já vou pedindo o like de vocês aqui no vídeo, porque é um vídeo que vai me tomar muito tempo e muito trabalho, e eu espero muito que vocês gostem. Agora eu vou lá lavar o cabelo, e aí eu volto com todos os produtos e com o secador e a prancha pra gente começar. Eu vou mostrar pra vocês o que eu usei, tá? Eu usei esse shampoo aqui da linha Fórmula Perfeita da Ouid, é um shampoo hidratante muito bom. Eu queria que meu cabelo ficasse bem hidratado, sabe? pra esse momento do alisamento. Eu usei também esse potinho aqui da Lula, de hidratação, é um potinho com seus signos, esse aqui é de virgem, porque eu sou virginiana, pra quem não sabe, e com certeza esse aqui é o mais perfeito de todos, entendeu? Esse aqui, se você nem for de virgem, compra esse aqui, porque eu tenho certeza que você vai ver. É o mais perfeito. Brincadeira. E aí depois eu usei também condicionador hidratante, também da mesma linha que esse aqui, que eu queria, como eu disse, o cabelo bem hidratado. Meu cabelo tá aqui, né? Deve estar um pouquinho mais seco. E aí agora eu vou usar um protetor térmico, que é importante, né? Já que a gente vai secar e alisar, e eu não quero estragar muito meu cabelo. Eu vou usar esse aqui da Ouid, da linha Operação Resgate. Essa linha vai sair resenha já já aqui no canal. É uma linha maravilhosa, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre ela, continua ligada aí nas coisas. Nossa! Que bonito. Que belo. E aí eu vou usar esse... Gente, o produto foi pra cima. Vocês viram isso? Eu não vou separar ele por sessões e fazer escova, porque vai demorar realmente muito tempo. Eu vou tentar recompensar, assim, pra dar uma baixada mesmo na hora da presta. Então eu vou usar o secador no médio. O que eu vou fazer é secar sempre pra baixo, dando uma puxadinha. Não batendo, assim, porque senão ele vai ativar muito volume. E aí eu vou secando sempre assim, pra baixo e passando a mão. Foi assim que ficou, gente. Ficou muito lindo. Foi basicamente um blowout, né? Tem gente que faz a finalização assim, só passa o secador. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir ele. Agora eu vou colocar a prancha pra esquentar, enquanto eu divido em sessões menores pra poder fazer a prancha. Ai... Mesmo tendo secado essa sessão com os meus dedos e tendo penteado e tal, eu vou pegar ela e vou escovar de novo. Separar aqui, ó. Pra não terem um nozinho, essa prancha de alta temperatura. Eu nem sei nada sobre, porque é da minha mãe. Chocada. Chocadíssima. Como tá muito quente, eu vou fazer e vou, tipo, prender, sabe? Quando eu terminar essa parte. Porque senão vai encostar no meu pescoço e vai enrolar de novo. Cara, tava muito quente. Eu tive que ligar o ventilador fortíssimo aqui do lado. E eu não tô, tipo, eu tô na primeira sessão ainda do cabelo. Acabei de dividir pra essa aqui de cima. E eu já tô, o quê? Uns 15, 20 minutos aqui. Eu, sinceramente, não sei quantas horas eu vou ficar aqui. Então, se você ainda não deu like, aproveita pra dar o like agora. Entendeu? Porque eu tô fazendo isso aqui e vai demorar muito tempo. Meia hora se passou e eu já tô me irritando com o meu cabelo voando na minha cara. É uma coisa simples que eu não tô acostumada. Eu tive que prender aqui. Toda vez que eu faço, eu tenho que prender. Porque senão ele fica entrando no olho. 40 minutos depois, eu terminei metade. Meus braços estão noendo. Mas eu vou continuar. Cara, hoje eu não ia sair, né? Não tinha lugar nenhum pra ir, então eu ia tirar foto, fazer vídeo, editar e tal. Mas surgiu uma coisa pra eu fazer. Então vai ser a primeira vez em anos que as pessoas também vão me ver com o cabelo liso. Não estava esperando por isso. Peguei esse olhinho aqui extraordinário da Yosef. Eu enrolei ele, tipo, nos coquinhos, sabe? Pra poder ele não ficar, tipo, reto e ficar com um movimento. Não sei se... Quem sou eu? Eu amei, na verdade. Eu achei que eu fosse, tipo, ficar... Ah, não. Eu gostei tanto. Porque, assim, o cabelo, quando eu alisei, óbvio que ele fica muito diferente de quando, tipo, ele é alisado com progressivo. Então, olha aí. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo sentimento, sabe? Meu cabelo era muito mais vazio. Era muito quebrado. Tá lindo, gente. Ó, vou virar de costas pra vocês verem, tá? O tamanho. Tá lindo. Tá lindo. Beio. O que você achou? Quem é você? O que você achou? Quem é você? Ficou linda de tudo que é jeito. Eu tenho que concordar. Ah! Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo. Já já vai ter muita foto sendo postada, porque tem anos, literalmente anos, acho que seis anos, que eu não aliso o cabelo. Então, vocês estão vendo isso. Em primeira mão, depois de seis anos, sem alisar o cabelo, eu amei. O que vocês acharam? Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, tá bom? Foi muito bom estar com vocês hoje de novo, mais uma vez nesse vídeo. Muito obrigada por tudo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma